Galera, ative agora o seu Windows ou pacote Office na central das licenças. Lá você encontra o suporte 24 horas, 0800, WhatsApp, etc. Além de tudo, o envio da ativação é muito rápido, tem até 5 minutos. E além de tudo, tem desconto de 10% em tudo pra vocês aproveitarem agora. Que é muito simples do Windows 10 Home aí, por exemplo, só colocar JA10 10% no desconto de R$ 139,90 vai pra R$ 121,71. E chegou a ativação em seu e-mail em menos de 5 minutos, é muito simples de ativar. Vai aí em Windows Update, ativação, alterar a chave do produto e pronto, seu Windows tá ativado aí como original. E ainda possui nota fiscal e credibilidade. E se você quer Gift Card nos melhores preços para Playstation, Xbox e Nintendo Switch, confere aí a Seven Card. E jogos digitais para Playstation 4, Playstation 5 e outros, conheça aí a Ato Games, galera. A Ato Games aí tem opções de parcelamento pra facilitar, tem preços muito bons. E claro, também com entrega imediata. Links na descrição. Salve, galera! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. 4 jogos pra vocês resgatarem aí, gratuito pra sempre no Playstation 4 e Playstation 5 daqui. É jeitinho lá que vocês sabem muito bem. Então são jogos que ainda estão funcionando pra vocês resgatarem de maneira completa. Se você não sabia, esse vídeo é ideal pra vocês. E claro, vou mostrar passo a passo aqui como resgatar. E antes de tudo, já deixe sua força de sempre deixando seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E ative o sininho pra receber todos os vídeos, sem perder tempo, sem demora e direto ao assunto. Bora lá! Primeiro jogo aqui, galera, pra vocês resgatarem completo. Esse daqui é através da demonstração que é o New York Chrome. Esse jogo tinha mostrado, então todos esses jogos tinham mostrado como resgatar, mas quem não sabe disso, esse vídeo é perfeito aí pra vocês pegarem. Principalmente se você não tem jogo nenhum, vocês vão ter jogo gratuito aí agora. Então esse New York Chrome, através da demonstração, você pega esse jogo aí 100% na faixa. Que é essa versão aqui, galera. Você pode digitar aí, tanto no seu Playstation 4 ou Playstation 5, New York Chrome, né? Versão demo, resgatou essa versão, vou deixar bem claro, vou deixar todos os jogos aí na descrição. Então você resgatando aí, galera, vai colocar ali pra baixar no seu Playstation 4. No Playstation 5 eu não fiz o teste, mas creio que dá também no Playstation 5. Eu resgatei no Playstation 4. Resgate aí, resgatou, baixou. Depois, galera, vocês vão na loja aí do seu console, né? Eu recomendo vocês irem diretamente no console. Então, vai lá, digita novamente New Chrome e ali, galera, em vez de estar o preço, vai estar baixar, né? Aqui tá em espanhol, mas vai, já dá pra baixar ali a versão completa. Isso mesmo, você baixou ali a versão demonstração, vai lá na loja novamente, digita New York Chrome, vai na versão de jogo completo, vem editar ali, pago, cara. Vai estar totalmente liberado pra resgatar. Eu fiz isso aí na época, né? Muita gente resgatou e quem não pegou ainda, vai fazer aí agora que tá dando. Normalmente ainda está funcionando. Então aproveite aí, jogo gratuito pra sempre através da demonstração. Esse outro aqui, galera, não sei se tá funcionando com todo mundo. Eu fiz o teste, pra mim não tá funcionando nenhum dos dois jogos mencionados por um inscrito aqui do vídeo que eu postei há três dias atrás. Que ele falou assim, ó, cara, não sei se é essa palavra aqui que eu não posso falar aqui no vídeo, mas eu consegui o Fórmula 1 2016 e o Tom Crank's Breakpoint de graça, né? Que é o Goshirei com Breakpoint de graça. O Breakpoint sumiu depois de um trem e voltou, não sei, mais ou menos isso. E o Fórmula 1, aqui a pessoa falando que é demo, outro usuário falou que não é, que o jogo tá completo. E esse outro falando que o Fórmula 1 2016 é grátis mesmo. Comigo, galera, apareceu demonstração. Então não sei se o Fórmula 1 2016 está gratuito por completo através dessa versão aqui, galera. Essa versão de avaliação. Eu coloquei no meu PlayStation 5, né? O que eu já tinha resgatado lá no PlayStation 4, baixei. E no jogo está aparecendo versão de avaliação. Então baixei esse Fórmula 1 2016, vê se tá completo pra vocês. Se tiverem, comente aí embaixo, porque inscritos falando que tá e outros inscritos falando que não tá. Se for, né? Mais um jogo aí gratuito pra sempre. Esse outro aqui que sempre falo, né? Acho que vocês já estão cansados de ouvir aqui no canal. Acho que muita gente já pegou. Mas mostrando aqui passo a passo novamente que é o Farquaad 6, através da versão Trial, que eu vou deixar aí na descrição também. Que é essa versão aqui, ó. Essa versão, vocês pegam o jogo por completo. Tá ganhando troféus normalmente. E atualizações aí, as últimas atualizações, estão deixando também o jogo dublado em vez de estar só legendado. O jogo 100% na faixa. E é muito simples, como tá aqui na imagem, você vai deixar seu HD cheio ali, vai baixar o jogo, né? Que tem mais de 50 GB, vai dar ali armazenamento cheio. Depois vocês vão desativar a internet, depois tiver armazenamento cheio, vai baixar ali novamente, né? Vai tentar baixar o jogo e vai travar no 1%, porque sua internet tá desligada. Depois disso, galera, vocês vão conectar a internet de novo, travado ali no 1%. E na hora que for baixar novamente, vai estar o 39 GB. Ou seja, o jogo ficou por completo. Se não tiver 39 GB, o jogo não vai estar com completo e não funcionou. Mesmo, galera, você atualizando ali sem querer, né? Porque recomendo vocês não atualizarem aí pra última versão. Mesmo se atualizar ali, vocês podem repetir o processo que vai dar da mesma forma. Mas tem pessoas falando que tá dando pra atualizar, né? Que não tá perdendo o jogo e ainda por... E tá dublado. Mas como eu falei mesmo, depois você perdeu o jogo ali, pode fazer o processo novamente. E do Minecraft, através da versão de demonstração, que vocês também pegam o jogo por completo. Mas tem um detalhe. Um amigo, galera, de confiança, tem que ter o jogo pra vocês terem ele por completo. Depois você tira a conta ali do seu amigo. Porque muitas pessoas falam, ah, eu tenho a conta do meu amigo, logicamente que eu vou ter o jogo por completo. Mas tem amigo que não deixa ali você ter a conta do console dele ali pra sempre, cara. Então, eu recomendo vocês fazerem isso aí pra vocês terem o seu próprio Minecraft. Aí, como eu falei, né? Vocês tendo o jogo ali do amigo, vocês ativam a conta do seu amigo como principal no seu console. Aí depois você vai entrar na sua demonstração que você baixou. Vai entrar ali em configurações ou ajuste vista prévia. E depois aqui obtém a versão preliminar do PlayStation 4, como tá aqui. Depois disso, fez isso, vai aparecer essa tela. Vai descarregar, né? Vai baixar aqui essa versão. Então, e pronto, galera. O seu jogo, o seu Minecraft vai estar por completo na hora que vocês abrirem ele ali de novo. Ou seja, aí não precisa dar a conta do seu amigo ali pra poder jogar o jogo. Vocês tiram a conta do seu amigo que aí vocês vão ter o Minecraft também 100% na faixa, beleza? Então é isso, galera. Mostrando esses jogos que dá pra resgatar 100% ali na faixa. Então, se eu não mostrei outros, infelizmente não dá pra resgatar mais, né? Igual no exemplo do Uncharted 4. Não tem como resgatar mais. E comente embaixo se tem algum jogo que está funcionando daquele jeitinho lá. E se você gostou do vídeo, já deixe sua força de sempre deixando seu like. Se inscreva e ative o sininho pra receber todos os vídeos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E fui! E fui!